Eu passaria a palavra ao doutor Carlos Garreia, a quem obviamente agradeço desde já o repto assim como ao doutor José Cangueiro, que não pode estar connosco agora da CCDRN, que não pode estar connosco agora de início e que se vai entretanto juntar a nós, por nos terem lançado este repto para fazermos a apresentação do caso de estudo português, com as diversas metodologias e alguns dos resultados obtidos até agora. E portanto, doutor Carlos, obrigada pelo convite e dar-lhe a palavra. Obrigado, muito boa tarde. Obrigado, professora Enda. É simplesmente dizer que o projeto ALIS é um projeto, chamo-me Carlos Garreia, são gestores de projetos no programa Interregio Espacio Atlântico. O projeto ALIS é um dos setenta e um projetos financiados pelo programa Interregio Espacio Atlântico, no período de programação de 2014-2020. Há mais setenta projetos que podem ver na nossa página web, então convido a que visitem a web do programa Atlanticaria.eu para ver mais projetos e os resultados de muitos projetos, principalmente da primeira convocatória. Mais nada, simplesmente também agradecer que este evento foi promovido pelos nossos colegas da Divisão do Ordenamento do território da CSR Norte, principalmente o chefe da Divisão, o doutor José Cangueiro. E mais nada, obrigado por teres organizado este webinar. Muito obrigada. E eu, doutor Carlos, estava sem microfone. E então gostaria, antes de mais, agradecer aos nossos parceiros neste webinar, quer à doutora Sandra Tavares Silva, quer ao professor também Ferdinando Vila, que se juntaram a nós neste webinar, e daria então a palavra à professora Sandra Tavares Silva, que é professora associada da Faculdade da Economia da Universidade do Porto, e que tem feito diversa investigação, quer em economia, quer em macroeconomia, e que atualmente também está muito deborçada sobre estas temáticas da política regional, das iniquilidades da economia, e muito também centradas na modelação do agent base, e que atualmente, e também nessa qualidade, está aqui como coordenadora executiva do espaço atlântico, do programa de cooperação transnacional europeu, espaço atlântico, na CCDR Norte. E como tal, daria o palco, professora Zana. Obrigada, Edna. Para nos ajudar a valorizar a biodiversidade e o nosso património natural e cultural, temos hoje a oportunidade de participarmos num webinar que foca o rio Paiva, um rio que conheço e que faz parte de tantas recordações de tempo bem passado nas praias foliais de Meitriz, Janardo, e também nos percursos pedestres que já fiz com paragem para visitar as trilobites de Canelas. Boa tarde a todos. Agradeço muito à organização o convite para estar aqui hoje e participar num evento do Alice. Como o Carlos Garea, que acompanha o projeto, já disse, este é um projeto financiado pelo programa Interregue Espaço Atlântico e que a exprime muito bem como a cooperação é a melhor estratégia para respondermos a desafios comuns que fazem parte da nossa realidade, afinal. Portanto, o webinar de hoje é dedicado a um dos estudos de caso trabalhados pelo projeto e que é focado precisamente no rio Paiva. Com objetivos bem definidos na dimensão uma Europa mais verde, o projeto Alice tem vindo a produzir contributos importantes para a biodiversidade nas regiões do Atlântico, tendo como chefe de fila a Universidade de Cantábria e parceiros localizados em regiões dos cinco Estados membros que participam no nosso programa e englobando, além disso, vários perfis na parceria, que acaba por ser uma parceria bastante diversificada, não só participando de universidades e centros de investigação, mas também entidades públicas, nacionais, locais, ONGs e até mesmo PMEs. Hoje vamos ouvir certamente falar sobre os contributos do projeto Alice, com aplicação então numa região concreta, uma região do Norte de Portugal, e vamos promover a discussão de soluções para uma gestão integrada e sustentável do território no contexto de um modelo participativo, onde não só os agentes de política, mas também as partes interessadas têm voz. Estes contributos são então essenciais para preservarmos o nosso património, hoje vamos falar do Paiva, fazendo face a ameaças importantes e diversas, por exemplo, e aprendi isto consultando precisamente o website do Alice, ameaças associadas aos incêndios florestais, às atividades agrícolas, à eliminação da vegetação nativa, às atividades de construção que estão na zona e até mesmo ao tratamento deficiente de águas residuais. E é assim que nós experienciamos todos a Europa e pensamos no nosso futuro, precisamente quando vemos os contributos que os nossos projetos dão para melhorar os nossos lugares, quando as opções da política europeia passam por reconhecer que o lugar e as pessoas do lugar importam. Isto dentro do encontramento estratégico para os próximos anos que, como todos sabemos, é fortemente marcada pelo desenvolvimento verde e sustentável. O Programa Interrega Espaço Atlântico é e continuará a ser no próximo quadro de programação um instrumento de política importante para sustentar a cooperação entre as regiões atlânticas, contribuindo ativamente para responder-nos a problemas comuns que não conhecem fronteiras e contribuindo para melhorar o bem-estar dos nossos cidadãos agora e no futuro próximo. Com os nossos projetos vamos continuar a trabalhar para termos regiões com perfil mais inovador, regiões mais verdes e sustentáveis. Continuaremos empenhados em contribuir para o desenvolvimento dos regiões do Atlântico através da promoção dos setores de grande potencial ligados precisamente à sua condição atlântica e procurando contrariar, através da cooperação, as dificuldades, enfrentando os desafios ambientais, sociais, territoriais e económicos com que se defrontam. Temos um orçamento relativamente reduzido, mas temos a vontade e a força do cluster do Atlântico para precisamente potenciarmos sinergias, capitalizarmos resultados. Os nossos projetos, e hoje teremos a oportunidade de conhecermos melhor o ALICE, são precisamente a prova dessa vontade e dessa capacidade de concretização. Termino com a certeza de que iremos aprender muito hoje, durante esta tarde, e agradecendo mais uma vez o convite para me juntar, enquanto representante da autoridade de gestão do programa, que é a CCDR Norte, a esta iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Sandra, por este enquadramento. Obrigada, professora Sandra Silva, por ter vindo em representação do Espaço Atlântico e por este importante trabalho no apoio que este programa tem dado no desenvolvimento de projetos europeus para reforçar esta tão importante resiliência dos territórios. e agora, então, passamos, vou passar outra vez a palavra à Edna. A professora Edna Cabecinha é professora auxiliar do Departamento de Biologia e Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto de Ouro, e coordena o caso de estudo português deste projeto ALICE e venho falarmos um pouco deste processo participativo, desenvolvendo o projeto e os resultados. Obrigada, Edna. Obrigada, eu, Mariana. Espero que já estejam todos a poder ver a apresentação. Portanto, depois do enquadramento que a professora Sandra fez tão bem desta questão do projeto ALICE, agradecer mais uma vez, de facto, o repto que nos foi lançado, quer pelo Espaço Atlântico, quer pela CCDRN, para poder hoje mostrar um pouco do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo ALICE. Este projeto, financiado pelo Interreg Espaço Atlântico, envolveu diversas universidades, o chefe de fila, como já foi falado, é de facto a Universidade da Cantábria em Espanha, mas envolve diversas universidades de cinco países diferentes e envolve também ONGs, pequenas e médias empresas e diversos centros de investigação. Portanto, é uma grande equipa a trabalhar neste projeto europeu. E porquê que surge o ALICE? O ALICE surge efetivamente porque no plano atual nós temos uma série de pressões nos nossos ecossistemas, muito conhecidos, não só devido ao aumento exponencial da população, que tem levado a uma elevada procura e necessidade de criação de espaços de agricultura intensiva, de exploração intensiva também ao nível dos animais, que tem provocado diversos problemas, nomeadamente a deflorestação, a procura sempre muito grande de energia e de recursos, que obviamente tem também trazido grandes alterações ao nível dos usos do solo e ao nível de impremiabilizações muito grandes nas bacias hidrográficas, concomitantemente com questões relacionadas com as alterações climáticas, um dos grandes desafios com que de facto nos defrontamos, e que tem levado a que nas últimas décadas quase todos os anos temos batido recordes de anos cada vez mais seguintes, de fenómenos extremos cada vez mais frequentes e também com as questões ligadas não só às questões das alterações climáticas, mas também a um desordenamento do nosso território, nomeadamente ao abandono de algumas áreas, nomeadamente em áreas rurais, que tem levado também à elevada potenciação do número de fogos e da extensa área ardida que tem ocorrido não só em Portugal, mas por este mundo fora. E todas estas pressões levaram à necessidade de fazer um ponto de situação, qual era o estado atual, quer ao nível da biodiversidade, quer ao nível dos serviços de ecossistemas, e desse ponto de vista a plataforma intergovernamental para os serviços de ecossistemas e para a biodiversidade fez um papel muito relevante nestes últimos anos, fazendo um pool de relatórios regionais, que depois foram compilados esses relatórios para um relatório global que nos veio no fundo demonstrar que o cenário com que nos debatemos hoje não é de facto melhor e estamos atualmente com uma série de espécies em vias de extinção, com ecossistemas muito perturbados e que obviamente trazem elevados desafios para todos nós. Esses elevados desafios têm obviamente também tido respostas políticas ao longo dos anos que vêm também, por exemplo, neste último ano, o atual que estamos agora a terminar, no começo de uma nova década, que ao nível das Nações Unidas foi decretado como a década da recuperação dos ecossistemas, focando muito nesta necessidade de recuperar os ecossistemas, ao qual também a Europa não ficou atrás naquilo que é a sua resposta política e de arranjar ferramentas no fundo para que os seus Estados-membros pudessem dar também resposta a este grande desafio mundial que foi lançado, criando por exemplo a questão do European Green Deal que visa no fundo criar ferramentas e não só económicas para que de facto os Estados-membros consigam de forma inovadora, nomeadamente através das soluções baseadas na natureza, trazer algumas soluções para algumas das pressões que foram de facto apontadas nesta matéria. E com este enquadramento surge de facto o projeto ALICE, que visa sobretudo para trazer uma gestão mais integrada ao nível das paisagens atlânticas, trazendo de facto um input na melhoria da implementação de estruturas verdes e azuis, portanto soluções baseadas na natureza, que possam potenciar não só a resiliência dos ecossistemas, mas também a preservação e a conservação da biodiversidade, tentando perceber quais eram os principais obstáculos, as principais barreiras à implementação deste tipo de estruturas no território e também tentar de alguma forma, esperamos que hoje seja um bocadinho um resultado disso, trazer um suporte científico que venha balizar melhores políticas ambientais e melhorar também uma efetiva implementação deste tipo de estruturas no território. E portanto o projeto ALICE, como já foi referido, é um projeto europeu que entra com cinco países, dado que dos quatro casos de estudos um deles é internacional, como o caso do Carlinford Love, portanto temos a Irlândia do Norte e o UK, temos a França, temos a Espanha e claro, temos Portugal com a Bacia do Paiva, que é hoje o nosso grande objeto de estudo. E portanto o Rio Paiva e a Bacia do Rio Paiva foi, digamos assim, o centro para estes últimos três anos que temos vindo a trabalhar relativamente a como fazer uma melhor integração de todos os dados para potenciar uma gestão integrada do território onde todos pudessem participar. Desse ponto de vista o projeto ALICE é de facto um grande exemplo de modelo de integração, desde o desenvolvimento que houve ao nível dos modelos de alterações climáticas, de clima, de alterações dos usos do sol, tendo em conta claramente as principais pressões a que os diversos casos de estudo estavam sujeitos, portanto cada uma das bacias hidrográficas, desenvolvendo também aqui diversos, peço desculpa, diversos, ok, ele já está a querer andar sozinho, diversos modelos biofísicos e perceber claramente como é que estas pressões estavam a afetar a biodiversidade terrestre e aquática, bem como a oferta dos serviços de ecossistemas, tendo por base, obviamente, uma metodologia de participação colaborativa com os diversos stakeholders. E dentro desse ponto de vista, obviamente que a seleção de um fórum de stakeholders, das forças vivas da nossa bacia hidrográfica, foi fundamental. E portanto aqui selecionámos diversos stakeholders a diversos níveis, enquadrando os fazedores de política, no fundo, os reguladores, os gestores, ONGs, mas também empresas que têm de facto uma representação crucial na bacia hidrográfica, como por exemplo do setor florestal, florestal, também do setor do turismo, mas também trouxemos empresas, por exemplo, ligadas à integração de metodologias da solução baseadas na natureza, bem como outras ONGs muito representativas da área. E como é que nós fizemos o envolvimento destes stakeholders ao longo do projeto? Portanto, desde a primeira hora que nós tentámos perceber e demos uma importância muito grande, como há pouco a professora Sandra dizia muito bem, quem vive o território é quem melhor o conhece, e portanto foi crucial percebermos com quem de facto vive o território e trabalha no território, quais eram os principais problemas ambientais na região. Num segundo workshop tivemos a oportunidade de… Ok, então já temos identificados os problemas ambientais, escolhemos um top 3 e dentro desses quais são as soluções baseadas na natureza que podemos usar para minimizar ou plumatar alguns desses problemas, e por outro lado identificar também quais eram os principais obstáculos à introdução deste tipo de estruturas no território. E já num final, num workshop final, já em março deste ano, infelizmente já online, devido às condições pandémicas, já não foi possível fazê-lo presencialmente, tivemos de facto uma discussão com os nossos stakeholders de quais os cenários possíveis de se virem a desenvolver na Bacia do Paiva e tentar perceber dentro desta temática o que é que iria acontecer em 2050 e o que era expectável para poder ser uma estratégia verde para a Bacia do Paiva. Então como resultados principais tivemos no primeiro workshop a identificação então dos principais problemas. fizemos um workshop tentando utilizar diversas metodologias, desde o World Café ao Collaborative Mapping, que permitiram de facto a identificação dos principais problemas, não só dizendo quais eram, mas também fazendo a referência onde é que eles de facto se localizavam. Isto permitiu, igualmente, fazer a identificação então de quais os principais serviços de ecossistemas que existiam na Bacia do Paiva, nomeadamente dos principais ao nível dos ecossistemas de provisionamento, de regulação e manutenção e também dos serviços culturais. E essa identificação foi também feita ao nível da Bacia através de metodologias de mapeamento colaborativo que muito permitiu perceber claramente onde é que nós tínhamos os maiores problemas, mas também onde é que tínhamos maiores procuras e maior oferta de serviços de ecossistemas. E reunida a equipa técnica, mais uma vez fizemos obviamente uma análise dos resultados deste primeiro workshop, o que nos permitiu fazer um ranking do top 3 dos problemas socioambientais que o Alice se devia focar, por serem aqueles que de facto os nossos stakeholders mais achavam prioritários para a região em estudo. Então tivemos claramente, por um lado, a questão da gestão da água, quer quantidade, quer qualidade, quer também a questão da conectividade do rio, nomeadamente a conectividade longitudinal, e também ao nível da gestão da floresta, muito focada não só nas questões das melhores práticas de gestão florestal, uma vez que temos vastas áreas de monocultura, nomeadamente de eucalipto e de pinheiro, mas também com as questões ligadas ao fogo, que é de facto um dos flagelos nesta região, obviamente com consequências depois ao nível da erosão, etc., que muito claramente também nos vinham indicar quais o tipo de abordagens baseadas na natureza que seriam necessárias depois vir a implementar. Então desse ponto de vista nós podemos dizer que temos claramente ao nível da gestão da água dois grandes problemas, o problema da quantidade, uma vez que por exemplo quando chega ao verão temos grandes problemas de quantidade de água que levam a uma deficiência na conectividade porque alguns dos ribeiros acabam por não ter fluxo suficiente para se conectar entre si, por outro lado vamos tendo ultimamente maior pressão ao nível das cheias que têm vindo a ocorrer mais amílias. Ao nível da qualidade temos sobretudo a questão da poluição orgânica, ela é pontual de facto e tem um pouco a ver com aquilo que a professora Sandra falava há pouco. Não temos uma bacia homogénea, temos uma bacia que por um lado junto à areia metropolitana do Porto é de facto muito povoada, mas depois temos uma outra realidade que é o Cima Paiva que tem de facto territórios de baixa densidade territorial e como tal muitas das vezes não temos um sistema de saneamento, temos fossas céticas, há alguns problemas nessa matéria pontuais e temos também alguns problemas de funcionamento de algumas etares que têm levado, como digo, alguns problemas pontuais relativamente à poluição orgânica, quer de fósforos, quer de nitratos. E por outro lado temos a questão da continuidade do rio, que é fundamental para algumas espécies, nomeadamente a truta, que precisam de facto de ter esta conectividade fluvial para completar o seu ciclo de vida e a bacia do Paiva, apesar de ser uma bacia relativamente pequena, tem mais de uma centena de pequenos açudos. Não tem grandes barragens, é certo, mas tem muitos pequenos açudos que não estamos obviamente a querer eliminá-los, nem de perto nem de longe, mas criar, nos casos que forem necessários, alternativas mais benéficas para que os peixes possam fazer esta transposição de barreiras. E focando-me agora na gestão da floresta, ele é de facto um dos grandes problemas na bacia, é a questão do risco de fogo, do risco de incêndio, e como podem ver num dos mapas que aqui temos, em cerca de nove anos, mais de metade da bacia hidrográfica ardeu, e esse risco está muito elevado ao nível das áreas onde existem as monoculturas, mas por exemplo a frequência de fogo não está tão ligada a estas áreas de monocultura, está mais ligada à área de pastagem, que tem uma frequência muitíssimo mais elevada nessas matérias, o que nos leva não só a pensar em práticas de gestão que venham prevenir obviamente o fogo, mas também aumentando obviamente a questão da diversidade do hábitat, mas por outro lado também venham prevenir o controle de erosão e também prevenir os riscos que daí advém ao nível da redução da biodiversidade e dos ecossistemas. E com estes três problemas em mente pedimos aos nossos stakeholders que identificassem então para cada um deles quais seriam as soluções baseadas na natureza que poderiam ser implementadas. Para tal foram criadas tabelas com potenciais soluções que poderiam ser apresentadas para estes problemas, mas estas tabelas eram abertas, podendo obviamente os stakeholders dizer, porque conhecedores desse know-how, quais poderiam ser as que fariam mais sentido e até algumas que não pudessem estar aqui inseridas pudessem ser inseridas na tabela final. E para tal foram depois selecionadas estas soluções baseadas na natureza para cada local que eles achavam que deveriam ser implementadas face ao problema de cada área que era aqui apresentado. No mesmo workshop, portanto ainda no segundo workshop, foi tentado que os nossos stakeholders nos identificassem quais é que eles achavam que foram os grandes obstáculos para a implementação de projetos ligados a estas questões da introdução das soluções baseadas na natureza para mitigação das alterações climáticas ou adaptação, ou mesmo a preservação da biodiversidade ou potenciação dos serviços de ecossistemas. E estes foram os resultados, portanto a maior parte dos stakeholders acabou por indicar que são sobretudo barreiras de ordem institucional e de governança, não havendo um papel muito claro, é um pouco dúbio quem é responsável pelo que e quando. Portanto, esta definição de papéis é algo que de facto faz falta para quem faz projetos destes, quer ao nível de projetos como a LIS, quer obviamente depois ao nível local de quem de facto vai implementar no terreno este tipo de abordagens. E por outro lado também obviamente a questão monetária, porque sem fundos é muito difícil pôr as coisas em prática e portanto estes foram os dois grandes pontos aprontados com as maiores barreiras, não só arranjar fundos para os implementar, mas muitas das vezes também perceber se haverá mercado para os serviços de ecossistemas, aqueles que não têm propriamente um valor monetário e que é difícil muitas vezes arranjar um valor ou atribuir um valor económico a esse serviço ou benefício. No entanto, como nós de facto tínhamos uma equipa extraordinária de parceiros, eles não só indicaram as potenciais barreiras a essa implementação, como também foram indicando caminhos e soluções possíveis de vir a colmatar essas mesmas barreiras, indicando algumas soluções, algumas portas poderiam ser abertas para melhorar esta implementação das soluções baseadas na natureza. Então com toda a informação que fomos recolhendo, podemos finalmente, com a ajuda dos nossos stakeholders, perceber claramente como poder construir os modelos que iríamos posteriormente trabalhar, tendo em conta a dinâmica dos usos do sol e como essa dinâmica dos usos do sol estava a afetar o estado ecológico do rio Paiva e obviamente, concomitantemente, a sua biodiversidade aquática, bem como a terrestre, e perceber como é que as alterações climáticas que iam ocorrendo, estavam obviamente também a trazer maior pressão ou não ao nível daquilo que eram os serviços de ecossistemas e de como também a dinâmica da população alterava a procura e a oferta desses mesmos serviços. E para tal, criámos uma série de modelos, quer ao nível da caracterização dos próprios serviços de ecossistemas, quer ao nível do diagnóstico, tentando obviamente perceber qual era o estatuto de conservação, quer ao nível da diversidade, quer ao nível dos hábitats, por exemplo, quer ao nível obviamente de uma série de outros modelos biofísicos que entretanto fomos desenvolvendo. Então finalmente, com uma série já de informação recolhida, podemos no terceiro workshop poder definir quais seriam os cenários passíveis de existirem na bacia do rio Paiva para 2050. Como tal, traçámos uma linha de base que se baseava em dois cenários do IPCC, 4.5 e 8.5 e fomos fazer essas simulações à escala da bacia e por outro lado delineámos dois grandes cenários. Um, o business as usual, em que levaria o aumento da pressão antropogénica na bacia, muito relacionadas com as questões do turismo. Como sabemos, estão a ser implementadas mais uma série de estruturas que esperemos venham obviamente alavancar também esse turismo. E por outro lado, o cenário verde que nós chamamos de compromisso verde para o Paiva, que levava ao aumento da conservação da biodiversidade e ao aumento também da resiliência dos ecossistemas e por conseguinte também uma melhoria dos serviços de ecossistemas. E isso farcia à custa da implementação de estruturas verdes e azuis o mais possível. E começámos por delinear aquilo que era a nossa modelação climática, porque ela no fundo era a base, para nós percebermos como é que ia mudar o clima ao nível da precipitação e ao nível da temperatura e com isto percebermos também que efeitos tinha depois ao nível hidrológico de potenciais cheias, etc, que pudessem de facto vir a ocorrer. Mas os dados que tínhamos existiam à escala de 12 km, mais ou menos, e portanto nós precisávamos de uma resolução espacial muito menor, a nossa bacia era de facto muito mais pequena, e um dos grandes objetivos do ALICE foi de facto fazer este downscaling e passar de 10 para 1 km de resolução espacial. E já com estes dados obtidos podemos então depois fazer as projeções climáticas através de um ensemble de 5 modelos que permitiu obviamente depois fazer as simulações quer para o cenário 4.5, quer para o cenário 8.5, vindo depois a perceber que claramente era no cenário 8.5 que íamos ter as alterações mais drásticas ao nível da bacia, quer de precipitação, quer de temperatura, e portanto passámos a usar este cenário 8.5 como o nosso cenário base para a criação dos outros dois cenários, o business as usual e o cenário verde. Como em alguns casos escasseava informação à escala da bacia, também fizemos a recolha de campo que esperamos que se o ALICE vier a ser financiado ao nível da sua extensão possamos obviamente melhorar esta informação, porque infelizmente com a questão do confinamento houve muito trabalho que teve que ficar para trás, mas foi possível desde já começar a fazer o mapeamento dos habitat EUNIS para podermos trabalhar depois ao nível dos impactos da alteração destes habitats ao longo do tempo e também com os impactos das alterações climáticas e que impactos é que isto tinha depois obviamente ao nível da biodiversidade. Paralelamente tivemos também a criação ou utilização do modelo hidrológico, neste caso o SPI, que é um modelo distribuído e que permitiu perceber como é que através da modulação nós poderíamos perceber os impactos ao nível hidrológico das diferenças ao nível da precipitação que tínhamos calculado anteriormente através dos modelos climáticos. E depois, finalmente, temos muito a agradecer aos nossos colegas do BC3 e temos a seguir o nosso colega Ferdinand Vila que irá apresentar esta fantástica plataforma que foi criada como sendo uma plataforma de fácil utilização pelos stakeholders. ninguém tem que perceber claramente de modelação para poder utilizar esta plataforma e poder simular diversos cenários e poder perceber como é que os meus diversos drivers têm influência quer ao nível da biodiversidade, quer ao nível dos serviços de ecossistemas, de forma mais pragmática, potenciando assim obviamente uma melhor integração da gestão das diversas bacias. temos aqui alguns dos exemplos dos outputs, estes saindo uns outputs antigos, tenho a certeza que o Ferdinand já terá certamente uns melhores resultados de futuro e depois mostrar-vos só de forma mais sucinta aquilo que obtivemos ao nível dos serviços de ecossistemas, alguns mais emblemáticos para a nossa bacia, como sendo os serviços culturais, que nomeadamente estes que estão baseados em recreio e lazer em alto dor, onde obviamente fizemos uma pesquisa de tudo aquilo que poderia ser utilizado, desde os trilhos, à pesca recreativa, às zonas de percursos pedestres, passadiços, etc. E que nos levou a que efetivamente nós teríamos um cenário presente, que é o nosso estado atual, e depois para os dois cenários perceber claramente que com a ajuda da implementação das soluções baseadas na natureza íamos melhorar em muito estes serviços de ecossistemas. Obviamente que melhorando os serviços culturais podíamos obviamente eventualmente ter que fazer algum trade-off com os serviços de provisionamento. E tendo em conta estes mesmos, dizer que um dos grandes serviços de provisionamento entre muitos outros, como o sequestro de carbono, etc., mas que é muito importante para a economia da região é de facto a produção de madeira e a produção de pasta de papel, por exemplo, onde temos grandes empresas a trabalhar, como a Navigator, a CERN, etc., e que chegámos também à conclusão que este tipo de serviços poderia ser a longo prazo beneficiado pela introdução de soluções baseadas na natureza. E aqui muito centrado nas questões do aumento da biodiversidade ou da heterogeneidade de hábitat, se assim quiserem, para haver de facto não áreas tão extensas de monocultura, mas criar áreas de maior biodiversidade com a introdução de espécies autóctones, como o Quercus, que são muito mais resilientes ao fogo e portanto podem ser uma ajuda não só para as questões dos serviços de regulação, mas também para as questões de biodiversidade e que a longo prazo podem também ser uma mais-valia para os serviços de produção. E depois temos sobretudo serviços de regulação ligados ao risco, quer ao risco de cheia, quer ao risco de fogo, também já vos vou mostrar, e ambos, como são situações de risco, são também potenciados pela introdução das soluções baseadas na natureza, isto é, potenciados no sentido de serem minorados, peço desculpa. Ou seja, se eu introduzir aqui soluções baseadas na natureza, nomeadamente, por exemplo, a questão de ter zonas onde o meu rio pode de novo ter as zonas de inundação para poder, no caso de leite de cheia e haver elevada precipitação, ele poder ter essas áreas de retenção, poder fazer a recuperação das áreas repículas, por exemplo, e da nossa floresta repícula, por exemplo, são fundamentais para uma melhoria também, nomeadamente também com criação de zonas ou bacias de retenção em áreas que possam ser críticas, por exemplo. E depois temos a questão do risco de fogo, que vai ter claramente também um comportamento muito similar ao das cheias, no sentido de melhorar com a introdução das estruturas verdes e azuis, obviamente aqui havendo claramente também com a introdução das espécies mais resilientes ao fogo, haver uma quebra ao nível dos… uma quebra imediata, obviamente, dos serviços de previsionamento, mas que será compensado ao longo do tempo pelo valor comercial das espécies autóctones, mas também pela melhoria dos serviços de regulação e também para a biodiversidade, uma vez que de facto este é um problema que tem trazido muitos e onerosos gastos para a região. E depois o que fizemos foi tentar perceber, escolhendo diferentes opções, nomeadamente diferentes soluções baseadas na natureza, qual era o contributo para a melhoria de determinados serviços, fossem eles culturais, fossem eles de previsionamento, e tentámos perceber quais poderiam ser as melhores soluções para cada local. Mas, infelizmente, o dinheiro não é… não ganhámos todos no euro ou milhões várias vezes, e portanto, obviamente que quem ger o território tem que perceber claramente que tem que ter prioridades. E como é que vamos definir essas prioridades? Nós, neste caso, fizemos mais uma vez com metodologia participativa, através de uma análise multicritério, que nos permitiu perceber quais, através da atribuição de pesos e de valoração de prioridades, perceber claramente quais seriam as áreas prioritárias da intervenção. E isto pode ser uma mais-valia, uma ajuda muito grande para, por exemplo, os diversos municípios que podem agora, através do PRR, ter alguns fundos para poder trabalhar estes projetos, não digo só através do espaço atlântico, como é óbvio, existem várias formas de poderem ser financiados, nomeadamente ao nível da implementação destes projetos depois, um alíso 2.0 ou 3.0, digamos assim, no território, e o que nós chegámos à conclusão é que a vermelho, na imagem que vocês veem, seriam as áreas prioritárias de intervenção, muitas delas ligadas muito à questão da… da questão das cheias e da recuperação do contínuo ao nível da conectividade do próprio rio, mas também ligadas à questão do fogo e, portanto, do aumento da diversidade de hábitat, da heterogeneidade desses hábitat, potenciando claramente a resiliência dos ecossistemas e a conservação da biodiversidade. E temos aqui um exemplo daquilo que pode de facto ser feito preventivamente, nomeadamente escolhemos uma espécie emblemática que estava com um estatuto vulnerável na lista do IOCN e que fomos simular, tendo em conta os cenários de alteração dos climáticos do IPCC, o 4.5 e o 8.5, mas também tendo em conta as alterações previstas nos usos do solo face aos dois cenários que tínhamos previsto e, portanto, nós podemos assim perceber, por exemplo, e estabelecer áreas de proteção e estabelecer medidas de proteção, por exemplo, para esta espécie que é uma das emblemáticas também da região e fizemos isto para os quatro casos de estudo que já submetemos também para publicação, permitindo claramente uma ajuda ao nível da gestão, quer para o ICNF, quer para quem gera, também outro tipo de territórios. Portanto, deste ponto de vista, o Alice mostra claramente ser bastante integrador, através das soluções baseadas na natureza a vários níveis, pretende perceber os seus benefícios, as suas barreiras da implementação e tentar potenciar os serviços de ecossistemas e a biodiversidade, enquanto ao mesmo tempo se foca nos desafios societais que, neste caso, a bacia do Paiva enfrenta. E tentámos também perceber, e que esperamos também mais uma vez que com a continuidade do Alice possamos ir um pouco mais além, na questão da avaliação e valoração dos serviços de ecossistemas e potenciais trade-offs, tentando encontrar esquemas de potenciais para pagamento destes serviços e de conservação da biodiversidade, tentando também que depois haja um reflexo, obviamente, ao nível de instrumentos de política e de legislação nestas matérias ambientais, muito, mais uma vez, centrado naquilo que é o processo de participação. E depois convidava a todos, porque já temos em funcionamento, apesar de não estar completamente terminado, já está em funcionamento o Alice Toolkit, que permite, portanto, cada uma destas folhinhas é um caso de estudo, e dentro desse caso de estudo, eu mostro-vos aqui no caso do Alice, temos desde vídeos ligados aos diversos workshops que foram tratados, às cartas que foram, desculpa, que foram sendo trabalhadas, uma série de informação que foi sendo recolhida ao longo do projeto e que queremos que seja pública e que possa, esperemos nós, ajudar os gestores no território e diversas instituições a melhorar, obviamente, a informação sobre esta mesma área. E termino com aquilo que foi o último workshop e aquilo que as pessoas acharam que poderia ser o Green Commitment para o PAIVA, mostrando que todas as entidades e os planos estratégicos devem, de facto, ter esta participação pública e ajustar também um pouco os fundos às necessidades reais da situação e esperamos nós que o Alice seja isto, seja um trabalhar em conjunto para podermos fazer um boost e uma grande alteração ao nível do paradigma que até hoje existe e que melhora a cooperação entre as instituições de forma a ter uma ação mais integrada no território. E com isto, muito obrigada a todos por me ouvirem e antes de… antes de… peço desculpa, antes de passar a palavra ao meu colega Ferdinando, vamos lá ver se eu consigo rapidamente fazer aqui uma brincadeira, ver se funciona, que eu ia vos pedir para vocês, e eu agora tenho que, vou aqui rapidamente, partilhar convosco e pedir-vos que pegassem nos vossos telemóveis e com, indo aqui ao www.menti.com, utilizando este código, pudessem responder à questão, aquele que vocês acham serem os principais obstáculos a implementação das soluções baseadas na natureza dentro deste tipo de projetos que possam daqui adivir. Já temos claramente um vencedor, não sei se entretanto vamos ter mais respostas. Obrigado. 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 Isto já parece quase o prémio de Fórmula 1, mas parece que temos um vencedor claro, ou mais ou menos, em que os problemas económicos e segundados pelos problemas institucionais e de governança aparecem como sendo os principais desafios, digamos assim, a funcionar. E depois, enquanto vocês fazem este, deixe-me cá ver, se eu consigo. Eu vou só despartilhar convosco só um bocadinho. Só para conseguir aqui, portanto, claramente, os problemas económicos e... Só porque sim, isto não está a funcionar. Ok. E depois... Para terminarmos, só este, deixe-me só ver, não sei se estão a ver. Não, tenho de partilhar convosco, peço desculpa. Esta. Ok. Então, o que pensam, depois desta apresentação, pode ser uma mais-valia este tipo de metodologias da participação colaborativa que possa trazer à gestão integrada do território. Está toda a gente em dificuldade a pensar. Então, já vamos tendo resultados. Mais conhecimento, mais conhecimento, mais desenvolvimento, a implementação, uma valorização, presumo que do território, organização territorial, identidade, maior coesão. Permite, de facto, também um inventário dos diversos problemas. Uma corresponsabilização, também, é verdade. Esperemos também, obviamente, uma melhor gestão do território e sustentabilidade. Ok, muito bem. Então, temos, de facto, esperemos nós, mostrado que pode ser uma mais-valia estas questões, estas diferentes abordagens, quer ao nível, obviamente, da participação colaborativa, quer agora, como vamos ver com o meu colega do BC3, o professor Ferdinand Vila, que está muito ligado também à criação do AIRES, é um dos grandes mentores desta plataforma e ao qual eu daria, desde já, também a palavra para poder fazer a sua apresentação. Ferdinand, passo-te o palco. Muito obrigado, Ed. Sinto muito de não falar português. Meu português é muito feio. So, I'm going to speak English, and I hope it's not a problem for everyone. So, I'm going to share my screen very quickly. So, one other thing I need to apologize for before I start is that I'm not going to show specific case studies. Why is my screen frozen? Okay, I had a moment of everything frozen, so I hope it wasn't transmitting anywhere. I hope you're still hearing me. So, I will not show specific information about the ALIS project because I wasn't directly involved in the modeling, and I don't have the information right here. So, I'm going to give a generic presentation about the platform and try to concentrate on the advantages that can be obtained by this form of integrating and sharing knowledge for decision-making. because my entire career, and definitely the ALIS project as well, has been very much spent with the goal of reducing the distance between science and policy. As you know perfectly well, because you're all professionals in this field, decisions are taken, and maybe science counts for 1% of those decisions. In a certain sense, that is good, because there are so many other things in addition to scientific evidence that a decision-maker needs to take care of. But at the same time, if science was more communicable, and if science was easier to both put in the hands of decision-makers, and the decision-makers themselves had a way of more efficient ways, not only to use, but also to contribute to scientific knowledge, our world would probably become more sustainable much, much quicker than it is now. So, this platform that Edna has been very eloquently talking about, and that has been used as the integration device for the ALIS project, as well as many others, is meant exactly to bridge that gap, to try to reduce that distance. And in order to do that, what we use as the main driver of this connection is semantics. So, we use the actual language that both decision-makers and scientists speak to describe the knowledge artifacts and the models and the methodologies and the data that need to be put together and come together in order to solve problems. So, what you're looking at is the very bare-bones application, the ARIES Explorer, we call it, which is a web application. I'm running it right now from my machine, but you can also run it yourself. There is a website here, and you just need a login that you can get for free, and we can share the information if necessary. There is a sign-up link here. You just have to go to our hub, which is the place where you register and you obtain your identity, after which you can enter the application or other kinds of applications that are specific of specific topics. There is one for the ARIES Project, but it's not a public application at this point. There is a very important application for natural capital accounting that works all over the world, and no more application can be built very easily. What you're looking at at the moment is a generic application where you see nothing but a simple map, and the map is a map of the world that you can basically browse and go anywhere you want. And you have this bar here where you can actually type in questions, and those questions can be in the form of the concepts that you need to have observed in order to build an assessment of a scenario or whatever you need to observe. The very simplest questions are about data or qualities, like measurements, like elevation, for example. So I just typed ELA in the bar. The system is proposing to me a number of concepts, all of which are relevant to science and decision-making. So election, elevation, electrical. You see very different things in there. It's very much like Google, except it's a lot more structured. You have to choose words that are known to the system, and this knowledge base that the system is browsing while parsing your query is the key to the integration of all the knowledge and all the models that are in the system. So if I say elevation, for example, let's say I have this context here, this map. I'm sorry, I'm making a mess. You've seen this one before. Okay. And I needed to know about the elevation in this area, in this rectangular area. Just click return. And what the system will do is to find the best way for this context to give me the best possible observation of elevation, which is in this case very simple, because it's just looking for data. Now, the data are not on my machine. The data are on the network, and you get the elevation in meters right here so that you can easily build a map of elevation. But obviously, elevation is a very simple concept, and you may be interested in something much more complicated. So I just press the space bar here. And because the system knows me, because I have registered, and it knows that I'm interested in ecosystem services, meaning that I am in a particular group that is about that, it proposes to me a number of possible topics of interest, divided up into chapters. So, for example, for carbon, organic carbon mass, vegetation carbon mass, so the stored carbon in the vegetation, pollination, flood regulation, outdoor recreation, a lot of different things that decision makers and scientists alike are really interested in. And you see a lot of different possible questions. So I can simply choose one instead of typing, it's just an index, but what I do here when I choose is not to select a model or to select a data set from a database, but is to ask the machine to build an observation, for me, of this particular concept. And when I do, the machine starts thinking and finds one way to observe that concept, which is basically likely to be the best that the system can do at this moment with the data that are available on the network and the models that are available on the network. You can look at the result here, which has been built based on my query. It's not from a database or anything, which is basically the model that the machine has built in order to respond to my question. And if you, it's already finished, so you see that there were several things computed, the land cover type, for example, obviously, which is crucial to responding to pollination, because you need to know where crops are and when, you know, fields and natural habitats are for the insects to nest, etc. So you have a nesting suitability for insects, the suitability for flowering, because you need both insects and flowers in order to pollinate. And then obviously, you need to know where the crops are and which is the pollinated yield of the different crops. So you get global data in this case so that you can build a map. And this is the map of a net value of pollination and net value of pollination would mean that where it's red, it means that it's negative. So there are more crops that need pollination than there are pollinators. And whether it's green is the opposite, there are more pollinators than necessary, whereas white is more or less in the same range. So those crops are probably fine. So basically, that's a very generic way of proposing and to deliver scientific knowledge to decision makers, so that they don't have to do anything complicated, except choosing from a menu potentially or typing a question. And we have used this to build a number of different models for the Alice project, including some based on machine learning techniques. And we built notably some of the land cover change scenarios, because the system has a land cover change module in it. And we were able to integrate knowledge and data from all the different participants and build a generic interface around all of these. What I would like to show you as a second step is the possibility of, instead of using this interface, which is generic, and it can give you a bit of a blank canvas problem, because you don't know what to do when you are in it. You don't have a menu of choices. It's intended to be very general. But obviously, if you are looking at a particular problem, it pays to have an interface that actually drives you to the analysis of a particular issue. And it's very easy with the system to build such interfaces. In fact, we have built one that is used by the United Nations for natural capital accounting. And I'm going to show you a bit of that, because it's one of the best that we have, because there is a lot of work around it. So we have done a lot of work in it. And you can see here, from this menu that I'm bringing up, that we have it in different... We have different other possible... Sorry, the network in here is making up a mess. Okay, so we have different languages, and we have different kinds of things. We have this in French, in Spanish, but I will just load it right now. And you can test these things yourself. So if you get a certificate, if you get a login in our system here, then all you have to do once you are in... Let me just go in and show it to you. When you are logged into the system, you can just... You find this page, and you can just click on this. And here, basically, you're using the web version of the same application. You are completely fine. So I have one local here, which is tuned on Portugal. And I have one here, which is tuned on Spain. I can go anywhere I want. I can do different things in them. This is completely free for non-commercial purposes. And there's quite a bit of good information available there. Plus, it's for natural capital accounting, but you still have the bar here. So you can still do anything else that I showed you before. It's just basically a new face on top of all this same information, on top of the same platform. So it's a way to simplify its use, but you don't lose any of the power. So let me go back here, because it would be nice to find the actual watershed, and let's see if it works. So I could choose to set my contest to the square map, as I have it in my screen right now. Or I can choose to select a particular river basin, and you can see that the system chooses the largest river basin under my viewport. So if I move around the Paiva watershed, I might actually find it. It could be a little bit difficult, so I may choose another. Cavado, Spain, Portugal. Let's see if I can get something closer, but I'll just do one more test and see if I can get this to run. No, I cannot probably get it. Well, I'll choose this Tamega, which is probably a subset of the same watershed. Let's go with this one. So I have a menu here, and I can do a number of things, and this is concentrating on natural capital accounting. So the most important outputs for this particular problem are tables. Tables that compare, for example, the extent of different ecosystems through time. It was one of the quickest ones to compute, so I will just make it compute while we are talking. And this will be basically applying a methodology that has been endorsed by the IOCN and then the United Nations to divide up the information data from aridity maps, land cover maps, elevation, mountain ranges, temperature, annual temperature, etc. And this information is compiled into an account of the different ecosystem types that are offered in the region. So maps are being computed right now. You can see the map of the ecosystem type as it changes through time over here. So you can see the different ecosystem types. Now it's done. So let me just go back to the maps for one second just to show you the map itself. So I can click on different places. This is urban industrial ecosystems. This is cropland, etc., etc. So it's not a complicated model in this particular case, but the machine is capable of much more complicated models. For example, condition models that give you the condition of the ecosystems. I can choose a number of metrics for forest conditions, for example, NDVI and net primary production. And then I can click on a map on a model that will give me a table of the condition of the different ecosystems as they go through time. Or I can choose sediment regulation, climate regulation, crop provisioning, a number of different things. So I will show you the results in a second. So this will be the most interesting result for the specific purpose, which is a statistician's purpose. So it's basically the table of the extent of different ecosystems like cropland, urban industrial ecosystems, temperate woodland. And at the beginning and at the end of the period that you have chosen here, and I haven't changed the defaults, but you could have changed the input any year you wanted or any resolution, etc., etc. So it gives me basically a table that tells me what has changed, what has gone down, what has gone up, etc. And I can export this table as an Excel file, and I can export the maps as well. Whatever I want to do, I can export all of these pieces here, export the map for a GIS program, etc. The other interesting thing that I wanted to show you is that not only you get tables as a result, but you get, because the machine is based on artificial intelligence, and it's based on semantics. So it's aware of the meaning of all this information that it's integrating. Because of that, it's capable of writing a report. It's basically writing a report, which is in English. It's been written in parts by humans, because the machine has assembled different descriptions that have been written by humans, but it's been written logically, according to the structure of the calculations that have been made. And I remind you that the calculations are not fixed, are not decided in advance, but are decided by the machine based on which is the best source of information, and what best data, what the best methodologies are available for that region. If, for example, if we had a specific way of looking at this kind of information for Portugal, or for the northern Portugal, for example, we could have added that information in the database, in the nodes that basically inform the contents of the platform from the network. And only for that specific region, that methodology could have been customized automatically, and you would see a different description and potentially different results. So if you look at this, this report is quite nice. It contains all the results. It contains all the maps that you can click on and see change in your screen. You can print it as a PDF. You can download all the pieces from the report directly. And you also have appendices and references that are all cited and cross-referenced properly. Very importantly, because the decision makers need to be able to trust what the system has done. So they have this that contains the complete definition of the methodologies that have been used. But they also have this, which is the list of the data that the system has used. In this case, it's mostly global data, except for Europe, basically, Korean land cover, obviously, being in Europe, the land cover data come from there. But it could have been switching to regional data. At the moment, we don't have much, but we are working with a lot of member countries so that we can actually build their own data sets of reference at a higher resolution, etc., within the machine. So that if you go to Portugal, you get the Portuguese data from the Portuguese statistical offices, not necessarily Korean from the EU, which is accurate and good, but maybe not as good as what Portugal itself has decided to deliver. And when you get this specific view about the data that have been used, you also have a description, you have a complete card that basically tells you the extent of the original data, etc., and there's importantly a link so that you can go and verify and potentially download the data for yourselves. So what you see here is nothing that a model cannot do by themselves. Obviously, it depends on the complexity of the models, but it takes literally a couple of clicks to do things that a GIS expert needs months to assemble the data, to put them all in the same resolution and projection, to find out which methods need to be used, etc., etc. So the platform is meant to take the best knowledge from people who don't work together, but they are each individually experts at the specific topic that their data or their models represent, and put them on the web using semantics in a way that the knowledge from other people can be automatically and seamlessly integrated with that knowledge without needing any human intervention. And the fact that the machine is able to use the semantics is the guarantee that these matches are done properly. We couldn't just use labels because the labeling systems are completely regional. They are very difficult to harmonize, etc. So we've been doing this investigation for a very long time so that now we have a very well tested methodology to attach meaning, to attach semantics to things that are very different from each other. The semantics is about all the different areas of sustainability from social systems, to economics, to natural systems, to policy issues, to administrative issues, etc. So it contains quite a bit of detail in terms of being able to integrate information that is very different from each other. And to conclude, I think it's a little technical, but I would like to give you a glimpse of the models themselves, how you write these models, how you put them in the machine, because it is kind of nice, I think, and it's kind of opening the box, opening the hood. And for me, it's always a good thing to do, even if the audience is not particularly technical, because as you can see from here and make it larger, obviously, this is a pollination model, which is the model that you saw before when I run it. And if you look at this, I mean, it's technical, of course, but if you look, for example, at this part here that I am highlighting, this is the occurrence of a pollinator insect. Now, there are a number of strangeness here, there's this, we call it a namespace, there are these things with these columns, and they are not very readable. But if you try to read this without thinking of this being a piece of computer code, you actually understand it. So if I read it as if it was English, model the occurrence of pollinator insects, observing the occurrence of pollinator insects caused by weather, and the occurrence of pollinator insects caused by the landscape. So this is one concept, this is another concept, and they are understandable. So what you do is to give them names, and then you set one to a formula that involves the different components that come from these observations. So this is an entire model, so I could run it independently. And what the system will do is not to go to get a particular data set, but for each time that I try to understand what is the occurrence of pollinator insects, the system will try to understand these components first, and will continue looking at using its reasoning capabilities, looking at other models that can do that. So some of them are in the same space here. So we have one, two, three, four, five pieces of knowledge is 48 lines, and within this 48 lines, there is all the knowledge we need to create a pollination model. If we write this in a regular normal computer language, you would take like 1000 lines or 2000 lines, and they will all be like loops, take each pixel and then loop over the others. Do these kinds of things. Do these kinds of things. So it would need to be a lot more technical. This is basically like telling the machine what to do. And this is very important for us, because if the semantics is the key to the knowledge, the modeler can be any expert, because you don't need to know a whole lot of computer stuff, or mathematics or anything very complicated. So not only you make it possible by using the infrastructure to put the knowledge in forms that can be easily integrated, but you can also give an investigator, an expert, an instrument that is much easier to use than others, to express their knowledge in a way that can be used and reused together with other knowledge. So in this way, we are hoping to make a big difference in how policy and science can talk to each other. Because these models are understandable, potentially even to policymakers, just by looking at them. And this is the actual source code. It's not, you don't need anything else than this. Obviously, there are equations here, you need to understand the equations, but at least you can understand what are the dependencies, what depends on what, how things are put together. So between all of these pieces, basically, this part, you write something like this, and then you put it on the web, the same way that you would put up a web page. And from that point on, it's there, the machine can use it or not, it will decide whether it's a better model than others that are available for that same concept or not. And this way, you basically build an intelligent system that is distributed and is capable of going through the web, choosing the best parts for each context, and in the end, producing scientific results that are ready for policy, ready for accounting, ready for decision making, without a large effort. Alice has been an important project in getting these things developed and ironing out problems and bugs and difficulties, so that we could create a good prototype of functionality that might actually make an impact in the way science will be used by decision makers in the next few years. Alice and we're obviously hoping to continue doing that I apologize for not showing a specific part of this case study because we have them all but I don't know how they are organized and it was just just the wrong person speaking I should have asked someone else to do that for me, but there wasn't enough time to decide it. Alice and I hope it was clear enough and I hope it gives you a glimpse into what we hope is the future of science and decision making and how this two can be put together and how this project has actually started pioneering some new ways of enabling this dialogue. So, muito obrigado, thank you very much and thank you for your attention. Thank you very much. Então, se quer fazer uma pergunta. Podia ser? Pode, pode, claro. Eu estou aqui a falar para o lado, peço desculpa. A questão era se, nas reuniões com os stakeholders, se eles estavam verdadeiramente informados do que é que eram as estruturas verdes e azuis, a nível de restauração. Portanto, isto é, se havia uma prévia informação, houve alguma explicação, em termos de mecanismos, designadamente, para estabelecer a conectividade fluvial, mas principalmente em termos da utilização de infraestruturas verdes e azuis, no sentido da recuperação ambiental. Portanto, isso era muito importante para, enfim, para eles terem um leque de conhecimento, já que eles iam definir a prioridade de intervenções, mas eu creio que sem esse esclarecimento prévio do que é que são essas estruturas que estão tão ausentes das nossas entidades que gerem as bacias hidrográficas, portanto, não são capazes, possivelmente, de ver outras opções no sentido de potenciar o serviço de ecossistemas. Claro, Rui. Obrigada pela pergunta. Não, de facto, nós tivemos essa preocupação, portanto, no workshop onde foi solicitado que eles identificassem quais as principais soluções baseadas na natureza, portanto, as soluções verdes e azuis, que poderiam ser utilizadas para alguns daqueles dos três problemas. Como disse, fizemos, de facto, essa apresentação das diversas soluções que apresentámos, explicámos-las e, de qualquer das formas, eles tinham com eles uma tabela, depois, para não se esquecerem, não é? Tinham uma tabela com a explicação do que era cada uma dessas soluções e quais os benefícios que poderiam trazer e, geralmente, em que problema eram utilizados. Tínhamos algumas que eram transversais, por exemplo, aos três problemas, tínhamos outras que eram apenas para a gestão da floresta ou para a conectividade, como, por exemplo, a questão da transposição, transposição para peixes, por exemplo, obviamente que só estava na conectividade fluvial, mas sim, houve essa preocupação, até para que todos pudéssemos falar a mesma linguagem. E quando os stakeholders fizeram, por exemplo, a avaliação das dificuldades que eles achavam que era mais difícil para a implementação das soluções baseadas na natureza, foi para cada uma de três escolhidas por eles, não é? Para cada uma de três soluções que eles escolhiam e, portanto, falavam sobre elas. E, portanto, houve, de facto, essa preocupação, porque também sem conhecimento era muito difícil, obviamente, dar uma opinião, pelo menos em consciência, e, obviamente, que aí teríamos um bias nos resultados. Mas sim, houve essa preocupação. Obrigado. Eu estava aqui a ver, a apresentação será disponível, nós estamos a gravar hoje o webinar, e, portanto, estará disponível no site do projeto em breve. A minha pergunta é, porque optaram por remover o cenário 4.5, não seria interessante também fazer as análises com base numa alteração climática mais moderada? Sim. A verdade é que nós fizemos, mas não tinha, ao nível das alterações dos resultados, não foram muitos, e, portanto, nós optámos por tentar o mais drástico até para mostrar às pessoas, numa situação mais difícil, ainda assim, é possível haver melhorias através da introdução das soluções baseadas na natureza e, portanto, se todos pudermos trabalhar para o 4.5, obviamente que esses benefícios serão certamente também igualmente benéficos, diria eu. Como foram identificados os stakeholders relevantes? Portanto, nós fizemos um trabalho exaustivo de pesquisa, percebendo quais eram as principais empresas na região, obviamente que algumas delas foi, como é que diria, quase pirâmide, ou seja, contactávamos um stakeholder que depois nos indicava um e outro stakeholder para trazermos. identificávamos claramente quem eram as entidades de gestão, a APA, o ICNF, por exemplo, temos duas áreas protegidas, não são áreas protegidas, peço desculpa, duas zonas de interesse no Paiva, portanto, sendo o Rio Paiva e também… três, peço desculpa, estou cansada hoje já… três, sendo uma que é o Rio Paiva e duas de montanha, com a Serra da Freita e a Serra do Monte Muro, e por outro lado, também para além destas entidades de gestão, onde tivemos e temos muito que agradecer ao ICNF, à APA e à RH Norte, por exemplo, que tivemos sempre a participação a diversos níveis, com os técnicos e os técnicos superiores e ao nível da gestão, que nos puderam, por um lado, dar informação crucial sobre estas diversas matérias que tivemos a trabalhar, e que muito nos ajudaram, por exemplo, também nas filmagens das boas práticas que têm sido implementadas na bacia, por exemplo, mas por outro lado, também com base nas associações florestais ou ENGs que trabalham na região, como o SOS Paiva, a Montes, que também está aqui connosco hoje, que nos permitiram ter uma noção muito mais clara de também quem importava, quem trabalhava com eles e portanto com isto ter a maior heterogeneidade possível dentro dos stakeholders, mas ter também uma representatividade mais possível daquilo que eram, digamos assim, as grandes forças vivas da bacia hidrográfica, que estávamos a estudar. Não sei se respondi à questão. Não sei se temos mais alguma questão. Se calhar não. Então, se não temos mais, eu não sei, doutor Carlos, já temos a presença do doutor José Quangueiro ou não? Por acaso estou aqui, mas... Ah, está. Enfim, peço desculpa, eu fui das primeiras pessoas a querer divulgar esta sessão e fui das únicas que não pude assistir, ou das poucas que não pude assistir. Eu gostaria de ter recebido daí, sugeri que gravasse a sessão para depois ouvir em fase posterior. Espero que tudo tenha corrido bem e que tenha mostrado. O nosso interesse era que se divulgassem estes tipos de projetos. Nós temos projetos a todos os níveis, com vários tipos de financiamentos e vários programas. Não tínhamos no Espaço Atlântico uma situação deste tipo e eu achei, eu e outros colegas, interessante divulgar esta iniciativa e por isso fizemos tudo com a Universidade de Trânsito de Montes, a Edna Cabecinha, a professora Edna e o Espaço Atlântico divulgar esta sessão. Era isto que eu vos teria que dizer se tivesse iniciado o processo. Portanto, muito obrigado. Obrigada a nós, a doutor Zequengueiro e mais uma vez também ao doutor Carlos, à professora Sandra e ao Ferdinando que se juntaram a nós hoje. A vocês que nos lançaram o repto, eu espero que tenha sido um pouco elucidativo do trabalho que temos vindo a desenvolver e que esperamos, obviamente, ainda explorar um pouco mais e que possa também vir a ser implementado no terreno, parte das conclusões que nós obtivemos. e agradecer também muito aos nossos parceiros, aos nossos stakeholders, que desde a primeira hora foram incansáveis, quer nos workshops, quer entre os workshops, que tiveram, que disseram que sim para fazer os vídeos das boas práticas. Alguns deles já estão lançados no site e que foram acompanhados, por exemplo, no programa que vos enviámos, portanto ao ICNF, à APA e a todos que agora me estou a esquecer, o nosso muito obrigada, e por terem vestido a camisola, que eu acho que isso foi uma das coisas que fez muito sentido neste projeto, houve mesmo sentido de pertencer ao projeto da Alice e com isto, obviamente, sermos da família do Alice e vestimos toda a camisola. Obrigado. 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 Obrigado.